— Aê! — Gente, que trabalho pra entrar! — Oi! — Oi! Tudo bem? — Tudo melhor agora, participando. Tô muito feliz. — Eu é que tô feliz de te receber aqui. Primeiramente, Feliz Páscoa, sua linda! — Feliz Páscoa! Todo mundo de longe, mas tá valendo. — Ó, coraçãozinhos. — É verdade. Mas de longe a gente consegue sentir o carinho mesmo assim, né? — Consegue. — Agora, Iris, você é um personagem icônico, né? Do Big Brother Brasil. Acho que todo mundo, todos os BBB maníacos, se não te conhecem, já pelo menos ouviram falar sobre você. Porque o seu personagem foi um personagem muito marcante. Como é que foi, assim, participar? Porque, assim, galera, que tá chegando agora, a gente vai falar com a Iris dessa edição atual também. Mas a gente vai aproveitar pra fazer aí um TBT pra relembrar como é que foi a edição dela. — Viu? Me conta, Iris. Existe, assim, a Iris antes e depois do BBB? — Existe, nossa. A experiência de viver o reality, mostrar pro mundo, se expor. Gente, é muito assim. Você muda a sua vida. Eu até hoje, quando eu tô na rua, eu tomo cuidado com qualquer coisa que eu faço. Parece que é onde você vai ter câmera, não é? Não é desse jeito? — É verdade. — Não sai mais isso da cabeça. É bom que a gente também se policia um pouco, mais ou menos, né? Mas tem uma mudança grande do antes e do depois. A gente evoluiu com o Big Brother, né? Graças a Deus. — É, graças a Deus. Como com qualquer experiência na vida, né? A gente acaba evoluindo. Agora, você viveu um triângulo amoroso muito marcante, né? Com a Alemão, com a Fanny. E você, outro dia desse que a gente se encontrou, inclusive, pra gravar com o Multishow, você nem sabia que esse nome, né? Essa coisa de Trisal existia. Na época, o que você sentia que era, afinal? — Não, lá dentro da casa, eu não fazia ideia que aqui fora eles estavam falando que éramos um triângulo amoroso. Então, eu não fazia ideia. Eu só... O Alemão, dentro da casa, falava um pouco, porque ele era um pouco mais esperto. Mas eu não tinha muita noção. Porque eu falei, como triângulo? Eu nunca dei um beijo nele, né? Mas, como o Bial falou, o maior romance da história do Big Brother não tem sequer um beijo. Acabou que foi, sim, um triângulo. Foi uma paquera ali. Foi um Trisal, né? Agora eu esqueço, mas foi um Trisal. E pra dois mil e... Gente, dois mil e sete... Olha como o tempo voou. Treze anos. — O tempo voou. — Pra dois mil e sete, era uma coisa nova na televisão, né? É isso aí agora. E assim, na época, também foi muito marcante pro Brasil inteiro, porque virou uma novela mexicana, colocarem você e ele no paredão, né? Como é que foi, assim? Porque a gente aqui fora sentiu a dor junto com vocês. — Graças a Deus que eu, alemão, e a Fanny fomos cobaia pra... Quer dizer, foi eu, alemão, mais alguém. Mas o triângulo, a gente foi cobaia pra existir um paredão triplo. Então, depois disso, eles viram que prejudicava o jogo. Claro, vai tirar as duas pessoas, o romance. Quando a galera tá gostando aqui, parecia uma novela de tão legal que tava. — Sim, olha só. Teve até aqui, olha. A Cláudia Medeiros comentou. Chorei tanto. A Isabela colocou. Lembro disso. Então, assim, a galera até hoje marca, marcou muito, né? Na vida das pessoas, do telespectador, do Big Brother. Eu imagino que pra você também tenha marcado bastante. — Nossa, marcou muito. Gente, o triângulo, o paredão... — Quando eu volto lá e vejo a final... — O vídeo. — E quando tem a final de alguém, eu simplesmente... Você não sente, não? — Demais! Demais! — Dá uma aceleração no coração. Gente, eu fico doida. — Que nem no primeiro dia, quando a gente vê as pessoas entrando na casa. — É. — E a gente vê elas vivendo o que a gente já viveu. É uma sensação muito louca, né? Eu acho que... — Mas o pior é quando sai, né, Vivian? O pior é o paredão, né? — É, o pior é o paredão. Você sente um ciúminho, assim, da casa ou da história? — No começo, eu sentia. Eu falava, não acredito. Esse quarto, aquele quarto. Esse deveria ser o quarto, que era o meu quarto. Esses dias, eu estava olhando o povo se despedir da vila. Aí, eu sentia a saudade deles, assim, em mim. Porque a gente vive os meses ali dentro, todos os dias, só aquela vida. Então, aquilo fica muito intenso. — Agora, e esse BBB? Você tá acompanhando? Porque nessa quarentena, eu costumo dizer que tá sendo a salvação aí pra todo mundo, né? Um entretenimento que tá todo mundo aderindo. Até quem não costumava assistir Big Brother, tá assistindo. — É. Não, como não acompanhar, né, Vivian? Esse Big Brother, meu Deus! Ele tá, assim, eu posso comparar ele com o BBB 7. Eu vou tirar uma casquinha do meu, que tá... — Ah! — Fique à vontade! — Esse BBB, assim, ele... Nossa, meu Deus! Ele tá, assim, emocionante. Mesmo antes da quarentena, eu tava assistindo. Você abre o Instagram, sua WBBB 20. Se perdeu um dia, no outro dia, acompanho todas as minhas amigas assistindo. O dia que eu perco, uma vem e fala. Então, tava... — Não, e eu vi no seu story, inclusive, que você tava preocupada se eu ia te perguntar pra quem você tava torcendo. — Foi! — Porque eu tava achando que tem muitos personagens icônicos. Você ainda nem se decidiu, então, em relação à torcida. — Menina, não! O povo tá muito bom! Ai, gente, a Rafa é maravilhosa. O Babu ganha o coração da gente. Ele é um querido. A gente se envolve com a história dele. E não adianta. Tem uns mais pobres, sim. Tem uns que precisam mais. A vida é dura. Eu não posso nem julgar o Babu, porque quando eu comecei lá, custando juntar o lanche da minha faculdade lá, eu sei o que ele passa. Então, quando eu vejo alguém falando mal dele, eu não gosto, não. Ai, que tá usando, de coitadinho. A vida é dura pra quem não tem, tá? É fácil chegar no restaurante, escolher o cardápio que quer. O difícil é quando pode ir, escolher o prato mais barato. Então, toca no coração da gente. Toca no meu, por exemplo. Eu sei quanto é difícil. — Então, seria um critério, por exemplo, pra você? Pra você torcer, pra você votar. Esse é um critério que você leva em consideração. — Porque são todos bons. Todos são legais, inteligentes. O Babu teve uma oportunidade menor que das meninas que são blogueiras, que eu também torço muito. A gente torce com o coração. A gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer tentar uma igualdade na vida. Então, você falou aí de Rafa e Babu. Você acha que eles dois vão pra final. Na sua final dos sonhos... — Mas eu também tô adorando a Mari. Gente, como ela é querida, né? Como ela é querida. Como a Manu é inteligente. Calma, a gente tem que aprender como a Manu. Marido aprontou dentro de casa. — Olha, você já disse aí quatro nomes, então. Afinal, só pode três. Tenta montar aí um top três. Sua final dos sonhos. — Três. Top três. É... A Fazlani, né? Ela apronta demais. Mas eu acho que ela é uma guerreira ali também. Porque eu gosto de gente que faz o jogo acontecer. Não dá pra ficar parado também. Deixa eu colocar quatro. — Quer colocar quatro? — Ah, mas afinal... — Só tem a Larinha aqui. A Larinha é minha irmã. — Quem é que tá aí contigo? Tua irmã tá ali atrás também na sua parte. — Tudo bem? — Um beijo! — Beijo, amor. — Me ajuda aqui na votação. — Babu. — Babu. — Rafa. — Mari. — Mari. — Então, fechou o top três. — Vai, vai, vai. — Seria o top quatro de vocês, então. Então, hoje, vocês, então, acham que a Thelma poderia sair. — A gente gosta muito da Thelma, mas acho que ela vai sair. — Ó, Iris, agora quero aproveitar pra fazer um quiz de BBB. com você pra testar os seus conhecimentos sobre o Big Brother. — Vamos ver. Você tem aí alguns universitários pra pedir ajuda? — Ajuda! — As amigas! — Não! Larinha, perna! Dando na quarentena! Toma daqui! — Pera, eu vou te perguntar. Vamos lá. Pergunta número um. — Nem coisa mais. — Tá queimando meu filme. Eu vou bater nessa Larinha. Gente do céu! Assim de meu cão! — Vamos! Em qual edição do BBB, os ex-BBBs, Ana Mara, Domine, Eliezer, Fanny, Natália e Bambam tiveram uma segunda chance no reality? Letra A, BBB 11. Letra B, BBB 13. Ou letra C, BBB 15. — Pra mim, que era o 10, então é o 11. — Você acha que é o 11, letra A? — É. — Foi no 13. — Eles entraram no 13. Inclusive, é o BBB que a Keola foi campeã. — Eles voltaram. — Ah, não. Não é o da Cacau. É o da Cacau, esse. — É, eles voltaram e aí participaram do BBB 13. E aí teve essa experiência de ex-participantes, né? Com anônimos, novatos, enfim. Muito louco isso, né? — Eu não vou lembrar de... Eu lembro do acontecimento. Eu conversei com a Cacau esses dias aí. E pra mim, eu lembro dela falando 10. Mas foi 13. — Ó, mas muita gente acertou aqui, ó. A Joyce colocou 13. Siri, a Fátima colocou 13. A Fátima colocou 13 também. A galera tá aqui afinada. — A próxima pergunta. No BBB 16, qual foi o motivo da expulsão da brother Ana Paula? Letra A. Ana Paula se recusou a participar de uma das provas de resistência. Letra B. Ela deu uma bofetada na cara do brother Renan. Ou letra C. Ela cuspiu no rosto da Monique. — C, C. — Meu Deus do céu, Iris! — Sai daqui lá. Larinha fica... Eu sei essa. — Não, mano. Foi a letra B. Ela deu bofetada na cara do brother Renan. — Larinha, você sopra errado e sopra junto comigo. Você é larinha e virou da família mesmo. — Ó, o pessoal ainda tentou te dar uma colinha aqui nos comentários. Todo mundo acertando. — Não, eu vou olhar a cola do povo. É, dá uma olhadinha aí na cola do povo. Porque esse momento foi um momento, inclusive, de festa. Que a Ana Paula trabalhou um pouco alterada. E aí ela acabou numa brincadeira. Era uma metade briga, metade brincadeira, sabe? Chegou no próximo, nariz com nariz, ali, discutindo. E aí, ó, uma bofetadinha na cara do Renan. — Nossa, gente! Nossa, é o que mais fala. Não encosta em ninguém. — É, porque quando você tá ali na provocação, né? Cada um reage de um jeito. Não tem jeito. Ó, vamos lá. Mais uma perguntinha. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu colocar aqui. Olha só, em qual BBB teve uma fala da personagem Clara Bianca BBB na novela O Outro Lado do Paraíso? Que foi a seguinte fala. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Qual foi a BBB que disse isso ao retornar de um paredão falso? Letra A. — É o passado, aí o último. — Ó, vou te dar as questões. Espera aí, as alternativas. Espera aí. A Ana Mara, do BBB 13. A letra B, Ana Paula, do BBB 16. Ou a Gleice, do BBB 18. — A Gleice, é a Gleice. Mas eu tenho tantos universitários aqui comigo que vocês não têm noção. — Mano, mas a gente teve que te dar uma perguntinha fácil, assim, mais recente. Pra você poder acertar alguma coisa. Que, olha... A memória da Iris está toda voltada pro BBB dela. Ela só sabe do BBB 7. — Não, eu sei muito. Mas é porque eu erro as datas, gente. Quando na escola, no colégio, quando eu tinha... Que ano, o Napoleão, o Brasil, não sei o quê. Mexe com data, não. Eu não quero saber de data, não. Só que eu tô lendo aqui o povo. Eu quero ler... — Não, o Rafinha, inclusive, mandou uma interatividade aqui pra você. Pergunta do alemão pra ela. E aí, Siri? Vocês ainda se falam? — Falo. De vez em quando eu falo. Encontrei com ele no final do ano passado, numa festa em São Paulo. Eu tenho um carinho enorme pelo alemão, gente. Como eu tenho um carinho por ele. E eu encontrei com ele também na festa da Flavinha, já tem um tempo. Mas ele é um querido. E eu adoro a mãe dele, o pai dele, a família dele. Então, a gente torce, né? Eu torço tanto pra Fanny. A Fanny teve uma vida difícil com a mãe. A gente acaba pegando a história de cada um. Então, eu torço muito. A Flavinha, graças a Deus, ela conseguiu uma segunda chance. Ela foi bem aí. Depois foi bem de novo. Então, isso é muito legal. É, acaba que todo mundo torce, né? Isso. A Fanny vai ser doutora. Que orgulho que eu tenho dela. Coisa linda. Só o tempo que voltei a ser sacoleira. Mas tá tudo certo. Iris, amei falar com você! Eu também! Quero voltar logo aí pra participar. Pena que essa quarentena, né? Porque era pra eu estar aí. Eu tinha marcado pra ir pessoalmente aí na roda. Uma pena. Tantos convites pra comentar mais. Essa quarentena, né? Não tá deixando. É isso aí. Por enquanto, a gente vai ficando em casa. Vai se resguardando. E vai utilizando aqui desses meios de tecnologia pra ficar um pouquinho mais próximos. E pra continuar comentando o Big Brother, né? Pelo menos a gente alivia um pouco dessa onda de notícias ruins pra falar de coisa boa, pra falar de reality.